O que é isso agora o Feijão? Feijão eu te amo! Salve Miguel! Fala comigo meu príncipe! Salve pau limpinho! Tamo junto! E ae pau limpinho! Caralho tá pegando fogo! Faz ai! Vamos! Que isso? Caralho! Curtiu né bro? Bruno morreu aqui pra somar o véi, calma aí! Pfff, isso é um brincalhão né? Caraca! Caraca! Meu Deus do céu! Sério! Pode se matar velho! Tá bom o cara que tá na minha frente não dá né? Querido Felipe! Quem que tá dentro do meu carro? Pode crer! Não! Sobe Bruno! Obrigado! Mano esse cara aqui tá matando todo mundo mano! Esse cara aqui mano, eu vou... Eu já vou meter uma bala! Cara meu, meu, meu subi! Quase em seu! De novo mano! Não! Nossa! Olha esse peixoto! Bruno! Posso colocar meu carro aí dentro? Não! Não! Oi Skuller! É na garagem aqui mano! Puta merda! Você é zoeiro mesmo hein cara! Não! A mente dele! Ele entrava no meu carro! E na garagem! Vamos mãe da rua depois? Mãe da rua? Como assim mãe da rua? Vamos mãe da rua depois? Brau! Olha esse moleque de... Não! Esse aqui é todos Bruno! Esse aqui ganhou! Esse aqui ganhou! Tchau! Esse aqui ganhou! Esse aqui ganhou! Esse aqui ficou uma bosta! Não! Eu achei ele bom também! Eu achei ele bom também! Ah! A picareta ficou legal! Agora a mochila dele eu não gostei muito! Você não tá careca não bro! Tem cara trolando aqui! Tem cara trolando aqui! Mata aí! E aí Brau! Gritiu? Então... Tá trolando aqui Brau! Tem um trolando aqui Brau! Rapaziada! Correndo pra safe! Todo mundo! Bora! Quem foi que te metralhou? Qual foi o amigo? Que safado que ele vai pagar com sangue! Que safado que ele vai pagar com sangue! Caralho! Meu sangue já acabou então! Você ficou muito bom Brutus! Gostei! Você também ficou bom psicopata! Você também ficou bom! Tem esse psicopata aqui! Que ficou sem costas! Então acho que o outro vai ter que levar! Anônimo! Morre aí na moralzinha! Não! Não! Acrediu... Cadê o... Cadê aquele super-herói? Granada! Granada! Fopo! Fopo! Ele era Troll, o super-herói? Era? Era! Não é o coringa! Não, era o coringa! Ah tá! É, faz um palco! Ele mandou alguém! Cadê o super-herói gente? O super-herói tava tão... Pocca ele pra tomar banho! Aquele... Transparente! Cadê ele? Vamos lá tomar banho! Fui às vezes tá prateado! Transparente como move hein! O surfista tá tirado Nossa, ele era muito bom, véi O surfista tava bom mesmo O surfista tá muito bom, véi Chama a polícia, chama a polícia Deixa eu ver, deixa eu ver O highlight, o highlight Fine Esse pichão tá muito bom Ah, eu tô sem isso Esse bruxo tá bom Aquele guerreirinho lá E o surfista prateado ia com certeza Pra final, mas não chegou Então bora, peixotinho, sobe Rapaziada, quem ganha? Esse aqui é o bruxo que me matou Dois Três Não, não mata ele Que isso Skuller Que ele vai apagar sangue Vai sem querer O Skuller tá trollante demais hoje Tá mano, ele tá assim todos os dias esse boss Por isso que a live dele é falida Ai tu acabou de derrubar o Valdir Mas eu queria derrubar você Peixoto Peixoto tá bom né Valeu, era a Luninha, boa a Luninha Foi em terceiro Eu tô falando que me deu uma arma Eu tô sem metros pra subir aí rapaziada Pá Esse aqui vai morrer em segundo Tu para, tu para meu nome Que isso velho, o Family ganhou de novo Ah não, não é possível Ah não, não, não Não é possível Não, eu vou embora Ai caralho Não é possível Cara, o Family ganhou É impossível Quatro, três, um tweet Meu Deus, pelo amor de Deus Tchau 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 Tchau